Opsom Pinheiro, a realização do Encontro Mundial é um sonho muito grande que é seu em certa medida, né? Você recebeu essa determinação dos Espíritos, do Jamar especialmente, mas como é que isso se deu agora que nós estamos aí na quarta edição do Encontro Mundial e você olha para trás e conseguiu realizar esse projeto, né? Nessas três edições anteriores, a quarta está prestes a ocorrer. O que que você, como é que você analisa isso assim da ocasião em que ele te deu lá a orientação? Eu não imaginava que teria essa repercussão. Quando o Jamar falou de Encontro Mundial, sinceramente eu achei exagero o nome que ele deu. O adjetivo mundial? Mundial. É, eu não sei se é aditivo, mas é mundial. Na época eu achei exagero, eu falei, tá ficando doido, né? Mas como é que eu vou fazer? Mas porque você cometeu o mesmo engano que a gente, por vezes, de entender que o Encontro era de Guardiões pensando nos agentes dos Guardiões encarnados? Na verdade era... Ou você, desde o início estava claro para você que era um Encontro dos Guardiões, querendo dizer, dos Espíritos, né? Não, é o contrário. Eu achei que era só dos agentes encarnados no início. Também era, tem duas facetas. Também era, claro. Eles sempre falaram isso, né? Sem dúvida. Mas era mais do que isso. Mas a gente só pensou isso, né? Eu pensei exclusivamente nisso. Nos encarnados. Nos encarnados. Ah, pois então. E aí, é bem recente, eles falaram conosco que não, isso aí é uma realidade. Mas é a oportunidade de todas as equipes de Guardiões se reunirem juntos de nós, tendo seus agentes juntos, para prestar um trabalho maior e mais intenso para a humanidade. Aí isso me assustou. Porque se vocês tivessem falado antes, talvez eu não tinha dado aquele empenho com medo, né? A gente sempre tem esse medo, assim, como é que vai ser? E o Encontro Mundial, para mim, assim, não depende do número de pessoas, Leonardo, de jeito nenhum. Para mim, depende muito da qualidade e da boa vontade das pessoas em ajudar. Então, se eu tiver 100 pessoas no Encontro, ou tiver mil, para mim o que interessa não é o número. É, eu vou ter pessoas que a gente pode contar com elas? É o empenho. É, esse empenho? Porque você está pensando nessa faceta do Encontro Mundial, de que não é simplesmente um congresso de debates, mas é um campo de ação, né? Para realizar trabalhos junto com os espíritos. E na verdade, sim, esse ano a gente já vai dar um passo importante no Encontro Mundial. Mas, cedo o Mike até falou, eu fiquei calado, assim, fiquei no meu canto, assim. Que é um dos diretores do evento, né? Da produção. É. E hoje a gente não faria o Encontro Mundial sem esse trabalho que o Mike faz. Mike, Israel, Elaine, você que participa. Mas o que o Mike disse aqui? Mas ele falou uma coisa que ele não notou, o tanto que isso é verdadeiro. Ele falou assim, então o Encontro Mundial está caminhando para ser uma Comic Con da espiritualidade. Eu fiquei calado. Porque nós teremos cosplay, então o cosplay esse ano já vai começar. Baseado em, na temática dos livros da trilogia Reino das Sombras. Então, você vai desfilar com os personagens ali. Do Legião, Senhores da Escuridade e a Marca da Vista. E a gente está lançando uma ideia, assim, que o Mike falou assim, mas será que é isso que vai caminhar? Mas isso faz parte, desde o início, da ideia dos Espíritos. É que tenha uma coisa que as pessoas tropecem nos personagens que eles estudam, que eles admiram. Mas não é simplesmente um entretenimento, é uma maneira de mentalmente também já ir enxergando, fixando, pensando, condensando aquelas ideias. Uma pessoa, por exemplo, chegou para mim, essa semana mesmo, perguntando assim, ah, eu queria vestir conforme este personagem do livro Legião. E me descreveu, até mandou para mim uma foto do que ele queria. Eu falei, mas esse personagem não tem nada a ver com isso. Ah, mas é como eu enxergo, irmão. Você enxerga, desculpa, a sua visão está transtornada. Aí ele falou assim, como que é? Quando eu descrevi o Espírito, eu falei, nossa, é isso que eu queria. Na verdade, eu queria te provocar para você falar para mim. E eu vou desse jeito. Eu vou porque as pessoas vão ver como é esse Espírito. E ele falou assim, eu vou fazer um negócio perfeito para isso ser assim. Então, a ideia é que tudo isso que a gente estuda, que esteja fixo em nós. Não só pelo que eu vou ouvir, mas para o que eu vou ver também. Pelas imagens. Tudo isso, né? E lógico, se os Espíritos falassem isso, o pessoal começou a agir isso no primeiro encontro, eu já fazia alguma coisa assim. Mas não era algo consciente. Foi mais intuitivo. E eu acho que se eles tivessem falado com detalhes tudo, a gente ia achar que não. É muito acima da nossa capacidade. É muito acima. E hoje me surpreendo quando eu vejo o resultado. E estou falando no resultado, não é só o que as pessoas veem no final de semana do encontro. Mas é a repercussão e a mudança de vida que ocorre nas pessoas que participam do encontro. E isso é assustador. Porque se você pensar que tem gente de vários países, de quase todos os estados do Brasil participando, representantes, colegiados que estão nascendo depois do encontro mundial, está abrindo em vários lugares. Aí você pensa, nossa, o projeto é muito maior do que a gente. Os colegiados a que você se refere, os colegiados presenciais, que estudam justamente o trabalho dos guardiões e se propõem a trabalhar com eles. Bom, você pode saber mais a respeito disso em encontromundial.com. Também, guardiõesdaumanidade.org é onde você conhece mais a respeito do trabalho dos guardiões. Pode entender a proposta de trabalho com esses espíritos, Jamar, entre outros citados aqui e nas obras mencionadas por Robson. E nós esperamos você no Encontro Mundial 2020, de 10 a 12 de abril, entre o aqui e o agora, a ciência do futuro, no presente. Este é Robson Pinheiro, está lá lá, estaremos lá também. Eu sou Leonardo Müller, editor da Casa dos Espíritos. Até lá. Aguardo vocês.